Já vai levando a relata de oito em aquele caso aí. Olha, olha. Você viu? Muda não aí. Eu sei. Quem vê pensa que eu não dou dinheiro a essa mulher. Eu sei. Meu irmão! Não senti verdade, mamãe. Vá, saqueadora. Barata. Estou chorando. Por quê? Você está gravando. Porque eu estava com medo. Chega lá, me chega a brigar comigo. Falar de você. Vai brigar por quê, mamãe? Você mandou ele vir. Aí depois de seis dias ficou quase... Mas é nisso que eu não vim a assinar. E você vai quando, está pendendo? Ah, nem tão cedo. Você vai quando? Nem tão cedo, mamãe. Estou ótimo aqui. Vai ficar aqui solto. O que eu faço comida para você? As minhas funcionárias. Peneida. Peneida. Eu não vou ficar indo mais. Espera a louca, né? Não. Que cheiroso. Que milagre. Que cheiroso. Açaí um fedão. Açaí um fedão. Mary! O cara me passou um pau. Poxa, do nada. Foi a sua casa. Está ficando pronta ainda. O quê? Está ficando pronta. Querida, é uma mansão. Demoras, tem detalhes. Você comprou velha, foi? Não. De jeito nenhum. Já está reformando? Sim. Estão tudo, eu vim para chantar. Nunca mais eu fico. Olha, Patricinha. Mary! Tenho medo de mamãe virar a Kenia depois de ver. Você acredita que eu estava nos cabarecos procurando ela. Olha ela, viu, Andréia? Eu não confio em mamãe, não. Eita, que o dia hoje está mais lindo do que... O que é isso? Um pássaro? Um avião? Um papagaio? Um helicóptero? Um helicóptero? Me ferrei, amigos e amigas. Estevam Ferreira. Ah, e só para finalizar, o que é que você aprendeu com a reflexão que eu falei sobre internet e sobre quem estuda e sobre aqueles que ficam se perguntando por que ganha menos que o outro e tudo mais? Aonde quer que você esteja, em qual área da sua vida que você faça, não é? Não é sobre a profissão que você vai ganhar dinheiro, porque cada profissão tem um piso salarial. É o marketing que você faz sobre você que vai fazer você ficar rico. Às vezes não é sobre a sua profissão, é o marketing sobre você, porque as pessoas elas consumem carisma mais do que o produto, inclusive. Você entendeu? Então é isso. Abre a cabecinha. Vai fazer vídeo. Entendeu? Abre a cabecinha. Abre a cabecinha. Obrigado.